Oi, gente! Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o cultivo dessa planta linda, que é o clorofito. Aqui eu tenho três variedades de clorofito. Esse daqui do meio é o mais comum, que é o clorofito de sombra. Ele tem as folhas variegatas, o centro da folha dele é totalmente verde, e as bordas nesse tom de creme, esse tom mais claro, quase que branco. Já esse daqui, que também é variegato, é o clorofito de sol. Deixa eu mudar aqui para mostrar bem de pertinho. Ele já tem o centro da folha nesse tomzinho mais claro e a borda da folha no tom de verde. Esse daqui pode ser cultivado a sol pleno. E aqui eu tenho também o clorofito totalmente verde. Olha aí, as folhas dele não têm variegação nenhuma. Uma curiosidade sobre esse clorofito aqui, é que ele é uma mutação do meu clorofito de sombra. Nasceu um galinho totalmente verde, eu fiz o plantio dele, e ele continuou a se desenvolver nesse tom de verde, totalmente verde. Esse aqui pode ser cultivado tanto na sombra quanto no sol, mas ele vai melhor em ambientes mais sombreados. No sol ele vai ficar com as folhas amareladas. Voltei eles aqui para o lugar. Todos eles estão precisando de replante, mas no vídeo de hoje eu vou mostrar somente o replante desse aqui, que é o clorofito de sombra. Uma curiosidade sobre essa planta é que ela está naquela lista da NASA, de plantas purificadoras do ar. São plantas que ajudam a absorver as toxinas presentes no ar da nossa casa. Essas toxinas vêm da poluição, de produtos de limpeza, então essas plantas vão ajudar a deixar o ar da nossa casa mais puro. Sobre o cultivo, são plantas super fáceis de cultivar. Cada uma tem a sua característica de ambiente preferido. Então você vai ter que observar qual é o tipo de clorofito que você adquiriu ou qual é o tipo que você tem aí na sua casa. Em relação ao substrato, elas gostam de um substrato rico em matéria orgânica, que segure aí um pouquinho de umidade, mas que seja um substrato bem solto, bem drenável. As regas são regas moderadas, devem ser feitas quando o substrato está quase seco. Para você saber o momento certo de regar, é só você colocar o dedo no substrato e sentir como o substrato está. Se você sentir que esse substrato está úmido, você não precisa regar. Agora, se você sentir que esse substrato já está quase seco, pode fazer a rega do seu clorofito. Como adubação, você pode usar o adubo da sua preferência. Ele vai aceitar bem os adubos orgânicos, como o bocache, os estercos de gado e de galinha, a farinha de osso com torta de mamona. Escolha um desses adubos e coloque uma pequena quantidade no cantinho do vaso uma vez ao mês. Se você preferir uma adubação química, você pode usar os adubos do tipo NPK. Siga sempre as orientações do fabricante em relação a esses adubos. Você vai encontrar no mercado adubos de diluir em água, que você vai aplicar em todo o vegetal da planta. E também adubos de liberação lenta, como o osmocote. Eu prefiro mais usar o osmocote, porque são algumas bolinhas que a gente coloca no cantinho do vaso. E elas duram de 3 a 5 meses, liberando lentamente a adubação para a planta. Vai depender muito da marca que você escolher. Aqui eu uso o da Forte, o Forte Cote 15912, e ele dura 5 meses, liberando lentamente a adubação. Esses 3 clorofitos estão precisando de um replante, mas hoje eu vou replantar esse daqui, que é o de sombra. E vou mostrar agora o passo a passo de como eu vou tirar ele do vaso e plantar em um novo vaso com um substrato bem novinho. Então vamos ao replante. O substrato que eu vou usar vai ser esse substrato aqui, que eu mesma preparei. E aqui eu fiz uma mistura com mais ou menos duas partes de terra vegetal. Uma parte de areia grossa para construção. Coloquei também meia parte de substrato velho, que eu retiro das orquídeas, que vem com casca de pinos. Tem também um pouquinho de carvão. Coloquei meia parte de perlita expandida e também meia parte de palha de arroz carbonizada. Ficou um substrato bem soltinho. Você pode ver que eu aperto ele aqui na mão e ele não fica compactado. É muito importante a gente usar um substrato bem solto na hora de fazer o plantio das nossas plantas. Mas se você não quiser fazer o seu próprio substrato, você pode comprar um já pronto. Eu gosto de fazer o meu próprio substrato. Agora para retirar aqui a planta do vaso, eu vou apertando esse vaso para ela ir se soltando. E aí eu vou tentando puxar a planta. Essa daqui tem mais de três anos que está aqui nesse vasinho. Então está um pouco difícil de tirar ela daqui. Mas eu vou puxando ela com bastante cuidado, sem forçar muito para não arrebentar a planta. Vou virar aqui de cabeça para baixo e vou puxar até a planta sair. Você pode ver que ela se soltou aí com o torrão intacto. E olha aqui a quantidade de raízes que tem nessa planta. Olha como ela enraizou. Não tinha mais espaço nesse vaso para essa planta se desenvolver. Não dá nem para ver mais substrato aqui. Tem somente raízes. Estão bem bonitas as raízes dela. Quando você vai retirar uma planta do vaso, se você quiser replantar ela assim, você pode até fazer isso. Mas eu recomendo que você dê uma soltada nessas raízes. Aqui eu vou cortar esse excesso de raízes porque eu quero que essa planta se renove. Que ela emita novas raízes. Eu vou começar dividindo ela aqui, abrindo essas raízes para ver como está o substrato. Pelo que eu estou vendo aqui, a terra que eu usei para plantar ela na época até sumiu. Quando eu fiz o plantio dessa planta, eu não usei um substrato. Eu usei terra pura. E a terra pura com o tempo vai ficando meio compactada, meio barrenta. Por isso hoje em dia eu gosto de fazer essas misturas para plantar as plantas. Aqui você pode ver que eu já dei uma soltada nas raízes. Eu poderia plantar ela desse jeito, mas eu não vou fazer isso. Eu vou cortar esse excesso de raízes porque o vaso que eu vou usar não é um vaso muito grande. E eu quero que essa planta renove as raízes. Se eu coloco ela num vaso com esse tanto de raízes, a tendência é que ela incha o vaso muito rápido de raízes. E o meu replante dure muito pouco. Então eu vou cortando aqui o excesso de raízes. Mas se você não tiver segurança para fazer isso aqui, você pode plantar ela com as raízes. Você não precisa sair cortando as raízes da sua planta só porque você me viu cortar aqui. Eu costumo fazer isso, mas isso não é uma regra no replante. Agora deixa eu mostrar aqui como fazer mudas da clorofito. Aqui você pode ver que tem uma tolceira com vários ramos. E para fazer mudas é muito simples. Você pode pegar um galinho igual esse daqui e separar ele aqui dessa tolceira. Vou cortar aqui com a faca. E olha aí, já tirei esse galinho. Isso aqui é uma muda. Eu posso plantar ela separadamente em um outro vasinho. Uma outra forma de fazer mudas do clorofito é pegando essas mudinhas aqui que nascem após a floração. Depois que ele dá a florzinha branca, ele vai saltar essas mudinhas. Essas mudinhas vão sair raízes. É só pegar elas, plantar em um vasinho com substrato que elas enraizam com muita facilidade. Então, como você pode ver, é uma planta muito fácil de fazer mudas. Vou terminar de fazer aqui essa limpeza das raízes e volto mostrando como eu vou plantar esse clorofito. O vaso que eu escolhi para ele é esse vaso aqui. É um vaso cuia. Eu furei bem aqui o fundo. Eu acho que essa cuia aqui é uma cuia 16 ou 18. Você pode colocar aqui no fundo um tecidinho ou uma manta de drenagem para o substrato não ficar vazando. Eu não vou colocar porque eu estou sem aqui no momento. E aí eu vou colocar uma camada de substrato aqui dentro do vaso. Vou pegar aqui as mudas que eu fiz a limpeza das raízes e vou posicionar aqui por cima dessa camadinha de substrato. Vou pegar essa outra aqui que eu separei e vou plantar ela aqui junto. Mas, se você quiser fazer mudinhas, nesse momento você planta separado. Eu vou colocar todas aqui no mesmo vaso porque eu estou com pouco espaço para ter muitos vasos de planta. Vou pegar aqui um pouco do substrato e vou ir preenchendo aqui em volta, cobrindo todas as raízes que eu deixei até essa planta ficar firminha aqui no vaso. Aí eu vou colocando substrato aos poucos. Vou ajeitando esse substrato aqui com as mãos. Eu não uso luva para fazer esse tipo de replante. Mas, se você não quiser sujar as unhas, recomendo muito que você coloque uma luva nas mãos. Porque o substrato suja bastante a mão da gente. Vou pegar aqui mais um pouco do substrato e vou preencher aqui essa parte da frente. Eu gosto de levantar as folhas e ir colocando substrato. E aqui eu coloco substrato somente por cima das raízes. Eu não cubro o caulezinho da planta. Gosto de deixar ele mais livre, porque aí não tem problema de apodrecer ali as folhinhas. Já terminei de preencher aqui com substrato. Agora eu vou apertando aqui, ajeitando bem esse substrato. Vou firmando essa planta aqui no vaso e já está pronto esse replante. Olha aí como que ficou. Ficou bem bonito esse vaso de clorofito. Bom, gente, já está plantadinho aqui o meu vaso de clorofito de sombra. Olha só como que ficou esse replante. Ficou bem bonitinho aqui nesse vaso. Vai ter um pouco mais de espaço para desenvolver as raízes. Vai enraizar novamente. E daqui mais ou menos um ano, dois anos, eu preciso replantar ela de novo. Porque esse vaso aqui não é muito grande. E como você viu aí no vídeo, ela emite muitas raízes. Agora eu vou colocar ela lá embaixo no meu quintal. Um local de sombra com bastante claridade. E quando ela estiver bem bonita, eu volto mostrando o resultado desse replante. Me conta aí nos comentários o que você achou do replante. E qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aí nos comentários que eu estou sempre respondendo. Se você gostou do vídeo, deixa o like, porque seu like é muito importante para mim. E compartilha esse vídeo com alguém que também possa gostar desse conteúdo sobre as plantas. Vou deixar aqui na tela final uma playlist aqui do canal com vários vídeos repletos de dicas de cultivo de plantas de sombra. Eu espero por você nesses vídeos. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.